Ora, eu sou parto. Um bom cocô. Um bom cocô bem no terroir de Pernambuco. Bem legal. Bem do e bem aqui, de Pernambuco e de Olinda, de Seribuco. A senhora do anjimbo, bonja de imundo, Com um garoto para mim, com dois votos, Não sei nem tem gente que está roendo, amanhã vai morrer do coração Não sei nem tem gente que está ruendo, amanhã vai morrer do coração A senhora do anjo do bom já de mão, da um cara pra vir com duas botões Não sei nem tem gente que está ruendo, amanhã vai morrer do coração Não sei nem tem gente que está ruendo, amanhã vai morrer do coração Coração, coração, ele não é de papel, coração, coração Ele não é de papel O cantão desse corpo é o nome mais a Michel Coração, coração, ele dói de papel Michel, Michel, cabeça 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 de papel Entra Michel pra comer papel A senhora do Angelo é um bom jardim Não quero pra mim quando vou dois Não sei nem tem gente que está ruendo Amanhã vai molendo o coração Não sei nem tem gente que está ruendo Amanhã vai molendo o coração A senhora do Angelo é um bom jardim Não quero pra mim quando vou dois Não sei nem tem gente que está ruendo Amanhã vai molendo o coração Não sei nem tem gente que está ruendo Amanhã vai molendo o coração Coração, coração, ele não é de papel Coração, coração, ele não é de papel O cantão, 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 o cantão Entra Michel pra comer papel Entra Michel pra comer Entra Michel pra comer